E a Assembleia Legislativa realizou hoje uma audiência para discutir com a equipe econômica do governo as prioridades para os próximos quatro anos. No mês passado, o governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa o plano plurianual, os próximos quatro anos, de 2020 a 2023. E nesta audiência pública, o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, detalhou a peça orçamentária com a estimativa de receita da ordem de R$ 89,7 bilhões para os próximos quatro anos, com média anual da receita em R$ 22 bilhões. Foram definidos cinco eixos agregados às políticas públicas que serão desenvolvidas pelo Estado. No total, seriam 61 programas que devem nortear a organização e a prioridade das ações. As três principais secretarias de governo, saúde, educação e segurança pública, teriam um valor estimado de R$ 37 bilhões. Na saúde pública, a estimativa de receita é de R$ 8,4 bilhões, valor 20% maior que o quadriênio anterior. Para a educação, a proposta alcança R$ 13 bilhões, cifra 27% maior. Enquanto na segurança pública, houve um acréscimo de pouco mais de 14%, que representa um total de R$ 14 bilhões e R$ 700 milhões. O PPA teve uma nova roupagem em relação às despesas. O PPA sempre foi feito de forma anualizada. Dessa vez, nós vamos fazer um PPA que vai somar todas as despesas e receitas do período de quatro anos, que é o período que compreende o PPA. E anualmente, vai ser priorizado os gastos pela LDO e aplicado na LOA anual. Com encargos, a receita estimada é de R$ 64 bilhões, enquanto os juros e a amortização da dívida pública somam a quantia de R$ 3 bilhões e R$ 200 milhões. A estimativa para investimentos fica em R$ 5 bilhões. Já com outras despesas da máquina pública, os gastos seriam de R$ 17 bilhões. Os repassos para os poderes ficariam assim. O Executivo, com pouco mais de R$ 76 bilhões. O Legislativo, R$ 2 bilhões e R$ 319 milhões. O Judiciário, R$ 6 bilhões e R$ 586 milhões. Ministério Público, R$ 2 bi. Tribunal de Contas do Estado, R$ 1 bilhão e meio. Defensoria Pública, R$ 587 milhões. Eu tenho certeza que o governo está trazendo um PPA bem enxuto, colocando e realmente direcionando os seus investimentos, mas também a sua arrecadação. E a preocupação hoje do governo é buscar o equilíbrio. E nós estamos tentando aí, o governo está tentando buscar esse equilíbrio. E nós, na Assembleia Legislativa, com toda certeza, nós vamos discutir isso com todos os parlamentares. Vamos mostrar realmente o que é uma projeção. O Plano Plurianual define a totalidade das políticas públicas para Mato Grosso nos próximos quatro anos. E a previsão orçamentária elevada, R$ 89 bilhões e R$ 700 milhões. Se traduz em 31% a mais se comparado com os últimos quatro anos. De acordo com a equipe econômica, é possível alcançar, de fato, esse orçamento diante da mini-reforma tributária do Estado. Nós precisamos, já em janeiro, fazer algumas medidas de reformas. Algumas medidas que a gente pudesse suprir esse déficit orçamentário que nós temos dentro do Estado de Mato Grosso. Nós aprovamos uma lei agora recentemente que em 2020 deve começar a melhorar a nossa atuação na cobrança de ICMS. Muda-se o regime tributário. Eu tenho certeza que arrecada-se mais. A gente está esperando um cenário fiscal melhor, por conta de todas as alterações que foram feitas na legislação. A gente está com a expectativa da entrada de recursos da venda do pré-sal, da sessão onerosa do pré-sal. E com a mini-reforma fiscal que foi feita, a gente espera uma melhora, de fato, na arrecadação própria do Estado a partir de 2020. A previsão do PPA é que seja aprovado ainda neste ano, seguindo os ritos regimentais. Amanhã já vai ter um debate no Colégio de Líder com o presidente, para que a gente possa deliberar aí como que é os procedimentos. Acredito que até o final do ano nós votamos sem nenhum problema o PPA e já também no mesmo tempo discutindo a LOA.